Mimizinho lento, ó. Aqui, olha só. Esse gato aqui apareceu aqui em casa faz uns dias. Faz uns 15, 20 dias, um mês, sei lá. Só vem pra mear e pedir comida. Né, Mimizinho? Nem sei de onde é que veio. Olha só que bonito. Os zaios olhos, bonito. É? Tem um outro. É Mimizinho. Olha. É manso. Mas manso que os meus ainda, desgraçado. É Mimizinho. Olha. Vou pegar a comida pra ele e depois eu volto. Olha aí, ó. Dá um pouco de leite. É, bonit. Que Mimizinho, vem aqui. Que Mimizinho. Eu quero ver com Deus. Meu Deus! Vamo cá. S sentimentos. Vamo cá. Vamo cá. Obrigado.